Fonte de toda a consolação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, pois hei de aliviar-vos. Com estas palavras, nosso Senhor mostrou no seu coração a fonte da paz e da consolação. Ó coração de Jesus, possa o zelo de vossa glória devorar-me. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para o vosso Espírito, pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Uma palavra tão abençoada para nós neste momento. Jesus está dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e encontrareis o refrigério para as vossas almas. E hoje, quantas coisas temos tido no coração que pesam tanto, não é verdade? O medo, a tristeza, a angústia, a depressão, as enfermidades, nossas preocupações, nossas inquietações. Pois eu quero dizer para você que tenha um lugar no coração de Deus para acolher tudo isso que está na sua vida, na vida de sua casa e na vida de sua família. Hoje, para nós, é o dia do refrigério, é o dia do descanso, e que nós possamos descansar na misericórdia, no amor que Jesus nos tem. Acompanhemos com fé e devoção a ladainha ao coração de Jesus. Acompanhemos com fé e devoção a ladainha ao coração de Deus. Acompanhemos com fé e devoção a ladainha ao coração de Deus. Acompanhemos com fé e devoção a ladainha ao coração de Deus. Jesus Cristo, ouvimos com fé e devoção a ladainha ao coração de Deus. Jesus Cristo, ouvimos com fé e devoção a ladainha ao coração de Deus. Jesus Cristo, ouvimos com fé e devoção a ladainha ao coração de Deus. Jesus Cristo, ouvimos com fé e devoção a ladainha ao coração de Deus. Espírito Santo, ouvimos com fé e devoção a ladainha ao coração de Deus. Jesus Cristo, ouvimos com fé e devoção a ladainha ao coração de Deus. Jesus Cristo, ouvimos com fé e devoção a ladainha ao coração de Deus. Jesus Cristo, ouvimos com fé e devoção a ladainha ao coração de Deus. Jesus Cristo, ouvimos com fé e devoção a ladainha ao coração de Deus. Tende piedade de nós, coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus. Tende piedade de nós, coração de Jesus, de majestade infinita. Tende piedade de nós, coração de Jesus, templo santo de Deus. Tende piedade de nós, Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, Jesus manso e humilde de coração. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em todas as vossas dúvidas, penas e aflições, dirigir-vos ao sagrado coração de Jesus, como um filho a seu pai, como um amigo a seu amigo, rogando-lhe que se designe ser vossa luz e consolação. Rezemos, irmãos, com o Santo Anselmo. Apóstolo São João, que repousastes familiarmente sobre o peito de nosso Deus, bebendo desta fonte, a doçura, as graças, a suavidade, as luzes e a devoção, eu vos peço que ela seja também para mim fonte de misericórdia e de piedade. Amabilíssimo Jesus, eu vos peço, pelos méritos do vosso discípulo amado São João, que o vosso coração seja o lugar do meu repouso, a fonte onde saciais a minha sede de amor por vós, de vossa divindade, e me sacie eternamente ao contemplar a vossa humanidade. Amém. Que as águas que jogam do coração de Deus, do coração de Jesus, das águas de misericórdia, lhes abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Supliquemos a bênção do amado coração de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do imaculado coração de Jesus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.